Em mais um vídeo de Terraria Expert, veremos um novo corredor farm de Clorophyte e Truthworm e uma alternativa simples para multiplicar o minério verde da selva. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho ou na verdade é Hades. O pessoal me corrigiu bastante no vídeo anterior quando eu falei Hades com esse som de R. Isso acontece porque durante muito tempo eu falei Hades na época que só tínhamos o mangá dos Cavaleiros dos Zodíacos, a saga de Hades. Na verdade o pessoal falava Hades. Todo mundo falava errado, então eu acostumei com errado, mas eu vou falar certo agora. Hades. Suquinho de soja pra nozes. Mentira, eu prefiro Mup. Enfim, temos aqui então a Shadow Flame Dye, que é uma tintura com esta coloração parecida com aquela que eu já mostrei pra vocês, só que acho que ela é um pouquinho mais roxa, né? A Hades era mais azulada. Essa daqui é mais obscura, mais roxinha. É bem bonitinha. Gostei dessa tinta, vai ficar aí neste episódio. Galera, neste vídeo aqui, eu vou mostrar pra vocês uma construção que eu estive trabalhando quase que o dia inteiro. Não é uma construção que merece um vídeo porque é uma construção simples, porém trabalhosa porque exigiu que eu quebrasse muito os blocos e empilhasse outros blocos. Pra quem não assistiu o episódio anterior, eu estive indo lá na selva pra conseguir Clorophyte. Essa Clorophyte eu estarei utilizando para fazer uma farm e é isso que eu vou mostrar pra vocês agora. Um modelo diferente de farm que eu já juntei também uma outra necessidade na brincadeira aqui, que seria as Truff Worms, as Minhocas Truffa, que servem para invocar o Duke Fisheron, um dos últimos bosses aí do Terraria Hard Mode. Então chegamos na construção que ainda tá em fase de crescimento, vamos dizer assim. Eu fiz vários testes aqui, por isso que demorou, tava tendo alguns errinhos, eu tentei resolver de algumas formas, não deu certo, então eu tive que desfazer as alterações que eu fiz, enfim. O objetivo aqui, então, é a gente ter a farm. Então na parte de cima, no terreno de cima, nós temos aí uma camada de três de lama, de mud, junto de uma plataforma. Essa plataforma é só pra ajudar em caso eu tenha que quebrar muitos blocos aqui por causa do minério, né? Então vocês podem ver que eu já plantei alguns muds aqui, na verdade algumas Chlorophytes nas muds. Vocês podem reparar que algumas estão rendendo, outras não rendem tanto por causa da distância, né? Tem que ter uma distância certa entre cada um dos minérios. E eu não conto certinho, eu acho que são 80 blocos de distância pra poder ter rendimento 100% de cada um dos Warriors. Então eu coloco mais ou menos de olho assim. Mas já funciona bacana. Vocês podem ver que tem vários véios de Chlorophyte aqui e todos esses véios nasceram a partir de um Chlorophyte só. Mesma coisa aqui para a nossa linda direita, tá? Então, tanto pra esquerda quanto pra direita, a gente tem aí essa disposição de Chlorophyte. Beleza, estou na extrema direita desta minha construção. O grande problema que toma tempo nessa construção é a parte de escavar, né? Porque toda essa área que eu mostrei pra vocês, tá? Eu vou mostrar aqui de longe. Toda essa área aqui, ela é composta de pedra, de terra, de água, construções aleatórias. Então a gente tem todo o trabalho de estar limpando essa área. Isso que de certa forma faz demorar mais. Fora também o empilhamento dos blocos, que é uma coisa um tanto quanto mecânica, né? A gente faz sem muito esforço, mas é um tantinho demorado. O legal é que a construção terminou aqui na super árvore mágica do Alley Suprema Construção, que apareceu aleatoriamente no meu mapa, né? Então tem uma árvore da jungle dentro de uma construção de granito entre o gelo e o hollow com água. É um lugar bem bonitinho. Tinha comentado com vocês, né? Numa parte da série lá pro começo dela, que eu tinha gostado de preservar essa área. E o corredor acabou chegando nela, nesse corredor. Se vocês repararem, nós temos uma outra camada, que é onde a personagem está agora. Então a primeira camada lá de cima é a camada para conseguir o clorofite, e a camada de baixo é para conseguir as trough warms. Então existem aquelas minhoquinhas que nascem nos biomas de cogumelo, no hard mode, que devem ser capturadas pra poder invocar o Duke Fisher. Então como eu já fiz o corredor, eu quis auxiliar uma coisa a outra. Só que ficou um pouquinho estranho, não tá dando tão certo como deveria. E aí vocês podem até me ajudar aí com algumas sugestões. Paralelamente à camada de bioma de cogumelo que nós temos aqui, eu fiz esse trilho. A ideia era o quê? Ficar de um lado para o outro, esperando aparecer minhocas aqui, e pegá-las, né? Capturá-las elas com nossa redinha aqui, né? Nossa... qual é o nome dessa parada? Bugnet. Pois é, rede de insetos. Então a ideia seria conseguir pegar essas criaturas, né? Através dessa ideia de ficar indo e voltando, até numa velocidade maior, né? Ficar assim, rapidinho, pá, e eu estaria, supostamente, pegando as trough warms. A questão é que não está funcionando da forma devida. Durante a construção de toda essa área, durante o processo que eu quebrava bloco e tals, apareciam bastante trough warms. Mas depois que eu finalizei, a quantidade diminuiu bastante. O que eu achei muito esquisito. Eu tô com a impressão de que a última coisa que eu adicionei, né? Foram as chlorophyte warms. Então eu acho que talvez a presença de chlorophyte possa atrapalhar o spawn de minhocas. Não faz sentido nenhum. Tá? Mas é a única resposta que eu encontro. Na verdade, tem uma outra suspeita que, na verdade, faz até um pouco mais de sentido. Que é o seguinte. A velocidade com que a gente se movimenta. A ideia seria, então, ficar em zig-zag. Não seguir por todo este caminho que eu fiz. E aí sim, as trough warms começam a aparecer. Né? Foi um teste que eu fiz. Deu a impressão de funcionar dessa forma. Mas eu ainda estou sem certeza. Não sei. Não sei porque não tá aparecendo o tanto que deveria aparecer. De toda forma, ainda funciona. Aparecem as trough warms. Principalmente se a gente não ficar no carrinho. Então parece que pode ter alguma relação. Não sei. Ainda assim, elas estão aparecendo. Eu já consegui nove trough warms aqui. E perdi várias. Porque eu estava fazendo alguns testes de captura. E uma coisa que eu notei também. É que da versão 1.2 para a versão 1.3. Essas minhocas estão muito mais fáceis de serem capturadas. Antes elas eram bem ligeiras. Elas praticamente agiam antes da gente chegar perto delas. Elas já esquivavam. E agora elas estão mais lentas. Elas estão mais burrinhas. Elas ainda fogem. Mas elas estão com um delayzinho para responder. Para perceber que você está por perto. Então ficou mais fácil esta característica. A parte da captura das bioquias. Uma outra possibilidade que pode estar inviabilizando o spawn dessas minhocas. É o fato da gente não ter uma constante de bioma de cogumelos aqui. Por exemplo, se vocês forem ver agora. Está tocando a música de gelo. Estamos com o plano de fundo de gelo. Talvez isso tenha algum tipo de influência aí. E faça com que spawne menos criaturas. Para contornar este problema. Foi então que eu resolvi adicionar sementes de cogumelo também na camada de cima. Vocês podem ver que está para nascer ainda. Porque eu plantei faz pouco tempo. A ideia de ter colocado estas sementes aí. É para ver se a gente consegue forçar um spawn constante. Das minhocas. Através da alteração de biomas. Está vendo? Aqui já considera o bioma de cogumelos. Porque a quantidade de blocos azuis. Blocos com sementes de cogumelos. É maior. Nesse enquadramento. Se alguém tiver alguma sugestão. Do que fazer para melhor. Aproveitar todo este espaço que eu abri aqui. Para aumentar o spawn. Podem deixar aí nos comentários. Tem uma questão que eu quero fazer aqui. Mas eu não faço por falta de recurso. Que é colocar traps. Eu quero colocar uma linha infinita de dardos. Em cima. No meio. E embaixo. Nos três pontos. No mid. No bot. E no top. A intenção disso é matar a maioria das criaturas que spawnam. Por exemplo. Lá em cima tem um monte de monstros desnecessários. Eles não precisavam estar lá. E isso acaba inibindo também um pouco do spawn de criaturas. Porém. A grande questão neste ponto. Olha só. A Trofeo Harman apareceu. Deixa eu ver se eu capturo ela aqui sem. Capturei fácil. Está vendo. Eu nem precisei dar esquiva. Não precisei voar. Não precisei usar grape hook. Eu falei que está fácil. Está bem mais tranquilo agora. Mas. Voltando ao assunto. Eu só não coloco as armadilhas. Porque eu simplesmente não tenho armadilhas. Lá no templo. Porque a gente nem entrou ainda. Talvez eu possa colocar as armadilhas mais simples. Só que eu acho que não vai dar tão certo. Ainda assim. Talvez eu possa apelar para este recurso. Uma coisa que eu não mostrei para vocês. Que é muito interessante. Que também eu acho que não tinha. No Terraria.2. Tem agora no.3. Na geração de mundo. São essas casinhas personalizadas do cogumelo. Eu acho que não existia isso anteriormente. Na geração de mundos do Terraria. E agora tem o que é bem legal. Então tem casas temáticas do cogumelo também. Então tem de bioma de gelo. Tem de bioma subterrâneo comum. Aí apareceu as do deserto. Porque não existia antes. Subterrâneo do deserto agora tem. E também tem dos cogumelos. É bem legal né. É uma adição estética interessante. E essa casa está até aqui bem grande. Bem estruturada. Ela estava com o plano de fundo todo destruído. Meio bugado assim. Com vários buracos. Eu refiz o plano de fundo. Arrumei. Para poder trazer a Adrienne para cá. Por que a Adrienne está aqui né. Porque ela vende para a gente. As sementes de cogumelo. Quando ela está presente neste bioma. Então está aqui. Ela tem uma casa aqui. É sua pousada de férias. No subterrâneo úmido né. Que férias boas. Mas para uma menina natureba. Até que está bom né. Até que está bom. E aí quando ela vem aqui. Para sua colônia de férias. Úmida e escura. Ela começa a vender aqui. Essas mushroom glass seeds. Que é necessárias. Para que a gente possa emular. Que a gente possa invocar. Transcender. O bioma de cogumelo. Em outras áreas. Eu vou aproveitar também. E mostrar para vocês agora. Uma forma mais simples. De fazer uma farm. De chlorophyte. Tá. Na verdade não é bem uma farm. É uma distribuição pelo subterrâneo. Que funciona tão bem quanto. Não dá tanto trabalho de fazer. Mas fica mais desorganizado. Então aí vai do perfil de cada um. Escolher o que acha melhor. Ou pior. Por exemplo. Você pode pegar aí. Um corredor que você abriu. Tá. Pode ser mesmo na vertical. Não precisa ser na horizontal. E começar a distribuir lama. Em pontos distantes. Deste corredor. Então por exemplo. A gente tem esse corredor aqui. Que está também. Na vertical. Tem o corredor horizontal. Que é a farm organizada. E vou mostrar agora. A desorganizada. Que fica na vertical. Então subindo um pouquinho aqui. A gente pode observar. Que eu coloquei aqui. Uma quantidade de lama. Com um orzinho ali. No meio de clorophyte. Fazendo isso. Em áreas distintas. Do subterrâneo. Já funciona. Então mais para cima aqui. Eu coloquei. Mais um pouco de lama. Com clorophyte. O clorophyte demora um tempinho. O. Ou A. Eu ainda não sei. Se é A clorophyte. É O clorophyte. A clorofila. A clorororo. Enfim. Ele demora um pouquinho. Para crescer. Esse minério. Só que. Cresce. As vezes. Uma pessoa mais. Agitada. Uma pessoa que quer ver. Coisas acontecendo. Em velocidade ultra rápida. Fica um pouco frustrada. Mas. Nasce sim. Com um orfite. Ele demora uma cota. Mas nasce. Então. Tem essa técnica também. De fazer quadrados de lama. Em diferentes andares. Aqui. Num corredor vertical. Sem muita organização. Sem muita burocracia. Mas funciona da mesma forma. Vocês podem ver aqui. Mesma coisa. Só tem que se ligar. Em um detalhe. Nesse ponto. Que é o seguinte. Tem que ser numa camada. Profunda. Tá. Não pode ser numa camada. Muito próxima da superfície. Se eu não me engano. Obrigatoriamente. Tem que ser na terceira camada. Então a gente tem aquela primeira camada. Da superfície. Essa segunda. Que é marrom. Com pedrinhas. E essa última aqui. Que é a cinzentada. Virei uma pedra. Oi. Obrigado. Viu. Medusa. Maldita. Então eu acredito. Que seja necessário. Que o plano de fundo. Que você comece a fazer. Esses quadrados de lama. Tem que ser o plano de fundo cinza. Acinzentado. Ou dependendo. Se for de outro bioma. E o conselho. Um tanto óbvio. É o seguinte. Não fazer isso. Em um corredor. Ou numa área. Na jungle. Porque na jungle. Já tem chlorophyte. Tá. As vezes tem chlorophyte. Em cantos que você não enxergou. E essa chlorophyte. Vai atrapalhar você. A multiplicar. Né. Tudo isso. São coisas. Que estamos. De certa forma. Revisando aqui. Eu sei que tem muita gente nova. Acompanhando. Os meus vídeos. A partir da série. De Terraria Expert. Então por isso. Que eu estou repetindo. Porque muito disso. Que a gente está vendo. A gente já viu. Na série Terraria. 1.2. Tem um Super Satan. Aqui embaixo. Eu quero matar. Super Satan. Por favor. Traz uma pena de fogo. Quero fazer asa de fogo. Rapaz. Dropa o bagulho. Não dropou. É bem difícil. De conseguir o drop. De fogo. E o que está rolando aqui velho? Uma lava meio bugada né? Estava travada. Não tem para o espaço. Mas depois ela pensou. Lembrou que ela era uma lava. Um líquido pesado. Que precisava cair. E caiu. E uma coisa legal. É o que eu fiz aqui também. Um pouco de plantação. De chlorophyte. Aqui nessa área. Onde é muito próximo do inferno. Está vendo. O plano de fundo. Já está aqui com esse magma. Não é a profundeza. Mas é a boca do inferno. Vamos dizer assim. E aqui também. O chlorophyte nasce. Então a gente tem realmente. Um grande range. Vertical. Para poder estar plantando. Estas coisinhas maravilhosas. Às vezes verdejantes. E agora vem uma questão. Um pouquinho meio chata galera. É o seguinte. Eu demorei muito. Para estar fazendo isso. Tá. Levou muito tempo do meu dia. Eu tinha um dia. Para gravar a terrária. Eu reservei. Um dia para gravar a terrária. E eu só consegui fazer. E gravar isso. Que vocês estão vendo agora. Na verdade. Eu vou até atrasar. Na edição ainda. Porque demorou demais. Fazer esse corredor. E eu estou com outros probleminhas. E aconteceram. Imprevistos. Enfim. E a gente está entrando. No momento da série. Que a gente só vai ter oportunidade. De fazer coisas novas. Mediante. Investimento de tempo. Por exemplo. Eu estou com a intenção. De fazer uma nova ilha. Pelo menos duas ilhas. Então assim. Construções. Como essa ilha da colheita. Levam também. Todo tempo de terrária. De uma semana. Então. Se eu for fazer uma ilha. Vai ser só a construção da ilha. No próximo vídeo. Também. A gente tem que estar enfrentando. Por exemplo. A plantera. Para enfrentar a plantera. Vai ter todo um trabalho. De construir uma arena. Aqui na jungle. Pelo menos abrir um grande espaço. E aí. Mais uma vez. A gente vai ter um vídeo. Focado. Só nisso. Só na plantera. Se eu for enfrentar o Duke Fisher. Eu estou com uma ideia. Meio insana. Para enfrentar o Duke Fisher. Lá no oceano. Eu também. Vou ter que fazer uma arena. O que vai me levar. Todo tempo de semana. Vocês estão entendendo. Onde eu quero chegar. A questão é que agora. Os episódios de Terraria. Estão ficando difíceis. Para gravar. Então. Vai ficar insustentável. A prática de gravar. Dois vídeos de 15 minutos. De mais ou menos 15 minutos. Eu vou ter que fazer. Provavelmente. O esquema mais clássico. Do Price Key to Play. Que seriam. Vídeos de 20 minutos. Um vídeo só. No dia. De 20 minutos. 25. Até mais. Ou até menos. Na verdade. Esse vídeo. Eu não sei quanto tempo. Ficou no final das contas. Então. Está um aviso. Se por acaso. Faltar vídeo. Vocês acharem. Que está vindo pouca coisa. É devido. O trabalho em off. O tempo. Que eu dedico. Em fazer as coisas. Aqui em off. Em construir. Fazer tudo. Acaba consumindo. O que seria. O tempo. De dois. Ou até três. Vídeos. Comuns de Terraria. Onde eu só vou. Sei lá. Vamos conhecer. Bioma tal. Vamos fazer tal coisa. Em tal lugar. Que é o conteúdo mais prático. É só eu abrir o jogo. Arrumar meu inventário. Ir atrás de um item. Talvez. E então. Começar a gravação. Então está o aviso. Espero que vocês compreendam. Eu sei que a galera. É muito fervorosa. Aqui no canal. Por causa do Terraria. Porque o Terraria. É um jogo. Espetacular. As pessoas querem mais Terraria. Então. Pode ser que role essa falta. Se sobrar tempo. Se eu conseguir. Eu trago um vídeo bônus. Alguma coisa relacionada a Terraria extra. Eu não sei. Vou tentar. Puxar um pouco de criatividade. Nesse ponto. Mas eu acho que essa semana. Vai ficar só esse vídeo mesmo. Então eu peço desculpas por isso. Espero que vocês entendam. E é isso aí. Já falei demais. Então o que resta para mim. É agradecer. Mais uma vez. A presença de vocês. Neste vídeo. Assistindo. Esta explicação. Maruta. Sobre esta farm. Que eu criei. Sobre esta grande área. Que eu abri aqui no subterrâneo. Se vocês gostaram. Não esqueçam. De deixar o joinha. E o compartilhamento. Para dar aquela força. Mas se vocês não puderem ajudar. Não tem problema. O importante é que vocês. Continuem acompanhando. O meu trabalho. Aqui no Press Key to Play. Mais uma vez. Espero que vocês tenham paciência. Com a questão de poucos vídeos. E é isso aí galera. Muito obrigado a todos. Que acompanharam o vídeo. Até aqui. Um forte abraço. E fui.